Música Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu E que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu Guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor O beijo que você me deu Guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor E mande outro beijo, por favor E mande outro beijo, por favor E mande outro beijo, por favor